Hoje nós vamos falar sobre arianismo, heresia e o concílio de Aniceia. O concílio de Constantinopla, realizado em 381 d.C., desempenhou um papel fundamental na definição e formulação da doutrina da Trindade, sob a liderança do bispo Atanásio de Alexandria. O concílio rejeitou definitivamente as visões arianas e afirmou a igualdade e a consubstancialidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa decisão teve um grande impacto na unificação da Igreja e na definição do que seria considerado ortodoxo dentro do cristianismo. Constantinopla, hoje, é Istambul, na Turquia. Além da controvérsia ariana, o concílio de Aniceia também abordou outras questões teológicas e eclesiásticas. O concílio de Aniceia foi realizado na cidade de Aniceia, que é hoje conhecida como Isnik, na Turquia, no ano de 325 d.C. Por exemplo, foi estabelecida uma fórmula para determinar a data da Páscoa, com base em cálculos astronômicos e em uma tentativa de alinhar a celebração com a tradição judaica da Páscoa. Além disso, foram estabelecidos critérios para a ordenação de bispos e regras para a disciplina eclesiástica. O concílio de Aniceia também desempenhou um papel importante na formação do cânon do Novo Testamento. Embora não tenha sido o único concílio a abordar essa questão, foi um marco inicial nesse processo. Durante o concílio, discutiu-se quais livros seriam considerados sagrados e inspirados pelo Espírito Santo, e quais seriam excluídos. Embora não tenha sido alcançado um consenso definitivo nesse momento, o concílio pavimentou o caminho para discussões posteriores sobre a formação do cânon. Cânon é o conjunto de livros que se considera de inspiração divina. A importância do concílio de Aniceia vale além de suas decisões teológicas e eclesiásticas imediatas. Ao longo dos séculos, suas definições e ensinamentos foram fundamentais para a compreensão e a articulação da fé cristã. A doutrina da trindade, estabelecida no concílio, tornou-se uma pedra angular do cristianismo, e uma das principais distinções entre o cristianismo e outras religiões monoteístas. Em suma, o concílio de Aniceia foi um marco crucial na história do cristianismo, não apenas por sua influência na formulação da doutrina da trindade, mas também por seu papel na unificação da igreja, na definição do cânon do Novo Testamento e na consolidação da fé cristã ortodoxa. Seu impacto e legado permanecem até os dias de hoje, ou dando a compreensão e a prática do cristianismo em todo o mundo. E obrigado a todos por estarem aqui.